E aí, pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o boss com mais um vídeo da nossa série de Minecraft Modo História Temporada 2 aqui, exatamente do ponto onde paramos. Vamos continuar aqui. A gente tá agora explorando a prisão, aparentemente, alguma coisa de tempo. Temos aqui os prisioneiros, todos os caras mal encarados. Tem um cara que não sabe o que tá fazendo da vida. Temos a pietra também aparecendo aqui em cena. Temos um cara com tatuagens verdes ali no prato. Tem um senhorzinho de barba branca ali e cabelos brancos também. Tem um carinha comendo biscoito, ô louco, meu. Vamos embora. Novos avanços. Conte-os por aí, por favor. Obrigado. Desculpe-me? Quem é que você deveria ser? Nós não temos um problema, né? Eu quero agradecer com o processo. Não escute-la, ela não é tão importante como ela acha que ela é. Oh, é que você é um cara com Jesse. Falta-se com Jesse. Eu vou estar no meu posto, supervizando um bloco mais impressionante. Não seja muito orgulhoso. Ou seja, eu não te culpar. Oh, oh, não fique. Oh, fique. Oh, fique. Não, desculpe. Está com dor de barriga, meu filho? Hum, é um radar? Eu gostaria que eu fosse. Eu preciso algo para comer. Traga minha força de volta. Estamos no lugar certo. Guestos fazem mushoes aqui. Talvez eu precisar de alguns mushoes, então. Tem um. Mushoooooooom! Acho melhor não. Acho melhor deixar o fogo melo em paz, né? Eu vou me encerrar. Me encerrar. Vou pegar comida para você. Não mais radar. Vou encontrar comida para você. Só resta. Restar. Obrigado, Jesse. É, na minha cabeça, eu imagino ele com três coraçõezinhos de vida, sabe? Vamos ver se a gente consegue arrumar comida aqui para ele. Vamos olhar aqui para a porta de saída. Ainda tem dois guardas aqui vigiando a porta de saída. Definitivamente não vou sair dessa forma. Se esse jogo não tivesse tanta conversa, eu acharia até melhor, velho. Se tivesse mais coisas para mim, está fazendo toda hora. Então, lutar por uma pequena mão de mushoes é a única maneira que eles podem comer? Sim. E como é que você está comendo biscoito? Hum, guardas ganham biscoito, isso é frustrante, isso é precioso. Hum, hum. Os guardas ganham biscoitos? Ok, olha, eu pensei que você sabia. Os guardas têm uma suporte delicada de ingredientes. Nenhuma de que são aprovadas pelo guarda. Esses coco beans. Eu não tenho nenhum frio para você, mas eu posso te contar quem faz. O real boy, além do lugar, ele me assusta, ele parece irracional, como ele arranja truínguas. Como ele arranja truínguas. Onde ele ganha o truínguas? Ninguém sabe. Mas ele tem suas razões, eu acho. Olha, só põe as escrações para ele. Ele é um convite e você é um associado. Ele vai jogar bola. O que é esse cara? O que é que eu estou? Ei, você está saindo daqui? O que? Não, claro que não. Eu nunca faço isso. Senhor, senhora. Temos um cara aqui pintando já. Eu só fui me aproximei, nem cliquei em nada, velho. Oi, aí, guarda-feira. Você só me deixou colocando um pequeno pequeno desenho no meu pequeno pequeno pintado aqui. O que... o que você pintou? Eu adoro pintar um cogumelo feliz, mas nenhum deles dura muito tempo suficiente. Ah, tá. Os caras pegam antes de ele começar a pintar. Por isso que ele não consegue pintar um. Ah, arrumamos terra. O que é que eu tenho que estar fazendo? Eu não sei o que tem que estar fazendo. Eu não prestei tanta atenção o suficiente para poder estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar colocando a terra pessoal uma por uma. Não adianta clicar e arrastar não, que ela não cria não, tá ligado? Por isso que demora um pouquinho mais. Cara, eu vou criar só isso aí, tá bom. Sim, essa estrutura está perfeita, sim. Vamos, vamos perder o que está. E ele vai pintar isso aí, pronto. Pra você pintar aí, meu querido. Vai ser dois paletas aí. Vai ser sensacional. Por favor, você deve compartilhar suas pensões sobre o meu trabalho, Silvio. Vamos ver o trabalho do cara aí. Não se torne agora. Honestamente, eu vou ficar com você. Oh, meu Deus, é ótimo. É... Doido de pedra. E o Chiroscuro é apenas impecável, verdade. Tanto feliz que você gostou. E agora eu gostei de você. Você vai ficar assustado quando os ruins pensamentos vêm. Oh, é meu amigo amigo de associado. Ei, posso te perguntar algumas perguntas? Hum, estou realmente ocupada agora. Petra, não tem mais nada aí pra gente. Então, acho que você não é interessante nesse momento pra gente aí agora não. Tendo esse cara aqui, eu não consigo falar com ele. E a Pietra? Petra, Nerm! Ei! Ah, Jesus, eu estou muito feliz de ver você em um pedaço. Tudo morrendo de fome. Isso foi... Hum, então... Oh, meu Deus. Desembrucho é a Petra. Eu estou meio chato por tempo aqui. O que você está tentando dizer? Que eu estava preocupada, ok? Que eu... Que eu estava assustada. Eu estou vendo Jack lose Vos all over again. Just para ser levado. Foi horrível. Eu... Eu vou nos sair daqui, Petra. Nós vamos parar a administração. Sim. Sim, eu sei que você vai. Você pode querer tirar o seu comida. Ele não parece muito bom. Sim, eu estou trabalhando nisso. Obrigado por assistir. Seguindo para agora. Eu vou voltar. Ei. Tá, eu estou tentando imitar ele, tá? Tá, temos o velho aqui. Temos outra porta da... Uma porta ali. Vamos, uma mesa de criação. Ainda não temos... Não vou mexer ainda na mesa de criação antes de falar com todo mundo. Temos esse velho aqui para conversar. Você está aprendendo como ser um campeão cooperativo? Espera, o que? É isso o administrador? Vocês estão todos aqui para se lembrar do seu potencial. Ah, tá. Cording, come on. E eu espero que você veja isso em você. Como eu faço. Porque se você não, Bem, Nós vamos cruzar essa porta quando chegamos nisso, hein? Na mesma hora, Demonstrate seu potencial cooperativo. E você pode ser o último campeão. Essa é a voz do administrador, né? Beleza, vamos conversar aqui com o Beck. E quando o associado entrou para o Brick, Ele percebeu que o príncipe deslizador estava narrando todas as suas ações. Uh, sim. Oi, eu sou... O associado não tinha que se apresentar. O Brick sabia tudo sobre o associado chamado Jesse. Jesse foi surpreendido para aprender Que a reputação do Wither Slayer, O líder do Order of the Storm, Ele se apresentou tão longe. O Brick estava curioso de o que Jesse pensou, De alguém que narrou todas as ações ao redor dele. O Brick esperava para o Jesse responder. O que é isso? Ele se perguntou. Jesse aprovou o Brick e seus quirks. Jesse se abençou com a aprovação. Tipo assim. Tá, ele está narrando tudo o que acontece, né? O Brick estava aqui com a aprovação, Mas não apreciou Jesse stealing his thing. Eu quero dizer, come on, It was his thing first. Por que você está aqui? Já tentou escapar. Por enquanto é só nós. Preciso de comida. O Brick sabe que os príncipes lutam sobre os preciosos. Mas Jesse é um associado. Deve haver outras formas de comprar comida. Você trabalha para o homem. Um homem. Tá, por que você está aqui? Então, o que você está aqui? Brick lembra o dia que o administrador, Enfimado com o Brick constantemente de narrar, O enviou para o Instituto do Sunshine para romper o Brick de um hábito. Brick foi promissado a liberdade se ele parar. Mas nada que nunca irá romper o espírito Brick de um hábito. Ele vai narrar. Para sempre. Para sempre. Já tentou escapar alguma vez, amigo? Outra aqui. Brick não queria dizer o associado, Mas Brick lembra o pão que veio dos outros. Oh, o pão. Então Brick decidiu dizer tudo. Brick sabia que a única maneira de sair Foi através dos burros. A seemingly endless labyrinth filled with monsters And who the heck knows what else. Brick also knew that only one person has ever tried to escape. But Brick never speaks her name. But... Brick will never speak of Prisoner X. So Jesse nunca perguntou de novo. Ok. Isso é isso por agora. Obrigado Brick. Você está bem-vindo. E eu espero que você veja isso por você. Dois deles. É a DC que chega explicado aqui que é a cópia do Hellboy. O pão é considerado um contrabando na sensibilidade. E eu não sei o que é preciso para um amigo. Come on Oxblood. Help me out. Meu amigo precisa de comida. Ele está morrendo. Como todos os outros não é. Você deve lembrar isso. Eu quero tratamento especial de agora. Sim, sim. Ei, vem aqui. Opa e cocais. Tudo você, Jesse. Não, cara. Eu estive aqui por muito tempo. Eu não posso mais um segundo. Uau. Nada pessoal. Eu estou muito, muito fome. Ah, dê-me isso. Eu estou muito desculpado. Eu estou muito desculpado. Eu estou muito fome. Ah, ahem. Olá. O que está acontecendo aqui? Jesse. Eu espero muito melhor para meus associados do que esse. Uma coisa que não é tão grande. Uma coisa que não é tão grande. Uma coisa que não é tão grande. E apenas quem é que essa contrabanda pertenece? Hum? Uff. Vocês todos sabem que as armas são estrictamente fornecidas no Instituto Sunshine. Então quem é que essa pertenece? Você pode até vir e me dizer. Não é bem uma arma. Ele me atacou. A espada é minha. Fica de boca fechada. A espada é minha. Vamos ver o que vai acontecer se o dia de falar que é dele. Não é bem uma arma. Eu confesso, é minha. Eu a acertei. Você é lixo! Eu a acertei você com minhas próprias mãos. Estou roubando toda a árvore que eu... Estou roubando toda a árvore que eu... Minha nossa senhora. Ei, minha... Ops. É, não esperava por essa, viu? Você sabe que o comportamento significa ser enviado a um nível. E isso significa... Não! Não os zumbis! Não os zumbis! Sim. Talvez um pouco de tempo de arrastar a árvore que vai te ensinar alguma coisa. Pegue-o de fora. Bem feito, associado. Você tem sucessivamente apreendido a sua primeira contrabanda. Apenas agora eu posso fazer um biscoito lá na mesa lá de criação. Então guarda lá na parte de cima. Vamos usar ela. Tem uma sequência certa, eu posso colocar tudo de qualquer jeito tem. Tem uma sequência certa, sim. Tá bom. Bem, não é muito, mas, espero que vai ajudar o radar a ter sua força de volta. Ah, pai, para fazer um biscoito foi complicado, hein? Dá o biscoito, me dá um biscoito. Aqui, come isso, dê sua força de volta. Obrigado, Jesse. Eu realmente aprecio... Uh, sim, claro, obrigado, o que é. Interessante atitude aí, amigo. Eu vou ter que realmente pôr-la. Eu quero dizer, isso é prisão. Então, de agora em... Eu sou o radar de prisão. Eu vou comprar minhas próprias músicas. Faço minhas próprias, estúdicas. Disregardar minha espécie. Ebrar quaisquer ruas que eu sinto que. Dentro de razão. Ei, isso é o radar de espírito. Você parece incrível. Realmente? Obrigado. Não pode, cara. Agora, sai daqui, guarda. É hora de o radar de prisão para mostrar esse mundo o que ele é feito. Ok, salvou muito bem, beleza? Se salvou é porque alguma coisa vai acontecer. É sério? O que está acontecendo? O Prisioneira X fugiu. Eu repito, o Prisioneira X fugiu. O Prisioneira X fugiu. Deve ser aquela que apareceu no teaser. Naquele finalzinho do episódio lá. O Prisioneira X... O Prisioneira X fugiu. O Prisioneira X fugiu. Eu acho que eles queriam... O Prisioneira X fugiu. O Prisioneira X fugiu. O Prisioneira X fugiu. O Prisioneira X fugiu. Que eles têm que manter segura no sucesso. Sempre escapa. Eles falam que ela sabe até que ali está a caminho. Apenas que ela está segura... Uma vez que a gente está segura no sucesso. Precisamos de alguém assim. Precisamos de alguém assim. Sim, sem brincadeira. Podemos poder sair daqui com alguém assim. Mas onde ela é exatamente? Segundo as notícias de NURM, Prisoner X está ligado no deepest, escuro nível da Sunshine Institute. Cell Block X. Detectando um vín com os nomes. Sim, eles são muito sobre aquela X. Precisamos chegar ao Cell Block X. O que eu ouviu, você não pode simplesmente entrar no Cell Block X. Mas, parece que as minhas zumbias estão perto da porta. Se pudermos ir para as minhas, talvez possamos encontrar essa pessoa Zara. Bem, você está fazendo essa coisa de associado, certo? Talvez você possa conseguir o Warden te promover. Talvez seja valeu a pena. Mesmo se o Warden é um tipo de louco. Ou talvez possamos sair. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu gostaria de conhecer esse Prisoner X. Eles parecem hardcore. Prision Radar aprova. Ok. É um plano. Você ficar aqui e resta. Eu vou encontrar uma maneira para nos encontrar o Cell Block X. Seja. 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 Encontrar ele fazendo algo contra as regras. Talvez. Eu possa ser promover. Mas aí você vai ganhar um inimigo também, né? Vamos abrir a cela dele aqui. Vamos dar uma olhada dentro da cela dele. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver o que eu posso fazer com isto. Ah, mas é lã, velho. A porrada tem que dar. Eu acho que tem outro quarto lá atrás, mas como eu vou entrar? Botões segredos? É legal! Agora estamos a algo. Ok, hora de ver o que o Tau, Red e... ...grosso está escondendo. Temos uma sequência de botões, pessoal, porque a gente tem que estar apertando para poder fazer alguma coisa. Mas qual a sequência certa? Empurrar o primeiro botão? Ok, parece que os botões mudam os blocos. Vamos empurrar o terceiro. Eu fiz! Sim! Ops. O que é isso? Eu vou ver eu sendo tão impressionante. Ok. Só que o segredo eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou deixar vocês aí se segurando para aguardar para amanhã, nesse mesmo horário aqui, a gente está acompanhando o que vai acontecer com o Jesse e o que ele estará descobrindo na cela do companheiro vermelho, que eu apelerei de Hellboy. Vamos ver se por acaso gostou. Não esquece de deixar aquele seu like aí no vídeo, que é muito importante para o canal. Deixa um comentário também que eu vou estar respondendo todos vocês. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.